Oi, pessoal! Sou a Kira Gracie. E hoje a gente vai dividir com vocês uma posição que eu adoro e que, inclusive, foi uma técnica que o tio Hélio, né? Meu tio Hélio me ensinou, né? São detalhes, assim, super importantes pra quem pratica jiu-jitsu e que eu quero manter, né? Aquela coisa da família, quando a gente guarda aquele detalhezinho, né? De segredo do Grace, eu não contava muito pras pessoas, né? Não guardava. E quando eu competia, eu falava assim, não vou ensinar isso aqui, não. Mas agora o momento é de compartilhar mesmo com a comunidade do jiu-jitsu, pra todo mundo que quer aprender o jiu-jitsu de qualidade. Então, pra começar, é importante treinar o estrangulamento de joelho pra que você pegue bem o ajuste das mãos primeiro e depois a gente entra na posição em si, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, essa mão ajuda pra que a outra entre, tá? Meu antebraço tá bem na linha do pescoço. E agora, a segunda mão, quando ela for entrar, o detalhezinho é, essa mão que já tá dentro, ela dá uma aliviadinha. Por quê? Se eu pego, eu fico muito apertando, a outra mão não entra, porque eu tô puxando o kimono. Então, assim, vou, alivio, bom, encostei dedo com dedo. Agora eu seguro e viro como se eu fosse colocar os meus dois dedões juntos. E sempre trazendo pro peito. Então, eu vou aliviar aqui pra poder fazer o movimento completo, tá? Eu giro, giro, giro e abro o meu peito. Então, é isso aqui, como se fosse botar os dedões juntos, olha. Entrei um, dois dedões, tá? Isso aqui. E puxar. É isso que eu tô fazendo, puxar. O que eu vejo muito as pessoas fazerem, chega a me dar até um nervoso. É isso aqui, ó. Um, dois. Abrir o cotovelo. Gente, não abram o cotovelo, tá? Não abram o cotovelo pra fazer estrangulamento. Cotovelo fechado, como a gente fala, gente. Fechado é o quê? Trazer o cotovelo pra sua costa. Então, vou fazer agora na guarda, tá? Bárbara tá na minha guarda. Fechei a guarda, tô na guarda fechada. Agora, ó, abri. Um. Botei a mão lá, tá? Segunda mão. Olha a diferença que eu tenho que fazer. Olha como que eu tenho que mover o meu corpo. Se a minha mão vem aqui, ó, ela vai até aqui o ombro. A partir do momento que eu movo o meu corpo, olha até onde vai minha mão, ó. Ela passa do ombro. E isso é super importante pra ter um ajuste bom do estrangulamento, ó. Virei meu corpo, fui lá, relaxei a mão. Um. Virei, ó. Aqui ela já tá sentindo o estrangulamento. Já tá difícil. Eu vou trazer agora a minha cabeça, ó. Puxando ela pra baixo. Vou aliviar pra fazer o movimento completo, ó. Girei. Viro a minha cabeça e puxo. Trazendo com a minha perna também. E aqui eu seguro pra manter o estrangulamento. E estrangulamento é uma posição que nem sempre você vai pegar na hora. Pegou. Não. Você vai entrar, você vai fazer. Bom, mantém, segura. E aí, a pessoa, ela dá os três tapinhas da desistência ou... Apaga. Apaga. Bom, se você gostou, dá um like aqui no canal. Tá? Compartilhem com seus amigos. E coloca aqui também o que você quer ver. A gente vai gravar mais posições. Sua receita. E aí, o que eu vou falar?